Quanto mais aprendemos, quanto mais evoluímos, mais conquistamos uma vida de felicidade, de alegria, de abundância, porque a solução de todos os problemas do mundo está na nossa consciência. Então, quanto mais expandirmos a nossa consciência, mais temos mecanismo, conhecimento, habilidades, competências de resolver qualquer conflito, qualquer solução, seja o que acontecer. A minha consciência determina, diante do que estiver acontecendo, como eu vou me comportar diante daquilo. O que quer dizer, não importa o que está acontecendo, é como você se comporta diante disso, que determina o resultado do que você vai experienciar, do que você vai viver. É o que diferencia o caos e a ordem, a abundância e a pobreza. Então, o nosso nível de consciência, ele determina todos os acontecimentos que a gente vai estar experienciando e vivendo. E a nossa consciência, ela é despertada, ela é desenvolvida a partir exatamente disso. Quando você lê um livro, quando você participa de uma aula, quando você faz um curso, quando você expande a sua consciência através do crescimento, quando você medita, quando você lê um artigo, quando você está realmente buscando o teu aprendizado, a tua evolução e entendendo qual é o seu lugar no mundo. Qual é o teu poder no comando da tua vida? Até onde você pode ir? Como os acontecimentos estão sendo programados? Por que aquilo que eu quero eu não consigo? Por que isso aqui acontece? Como que eu realmente posso viver a abundância? Como que eu posso realizar os meus sonhos? Todas essas questões, todas elas, as respostas de todas elas estão num único lugar. Todas essas questões, tudo, tudo o que eu falei, tudo o que você possa imaginar, todas essas respostas estão na nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, que também é a nossa mente subconsciente, isso vai depender da linha de estudo que você segue, né? Se você vem da psicologia, da psicanálise, se você vem da área da motivação, da programação do linguístico, de livros, de autores, como poder do subconsciente, vai depender se você vai chamar de subconsciente ou se você vai chamar de inconsciente. Dentro da minha linha de estudo, que é a psicanálise, que é a física quântica, que é a minha área de estudo, eu falo, então, chamo de inconsciente. Mas é a mesma mente. In e sub, né? É a mesma coisa. Porém, obviamente, na nossa linha de estudo, o subconsciente e o inconsciente, ele é a mesma coisa. Para outras linhas de estudo, o inconsciente, ele armazena algumas informações, o subconsciente, outras informações. Porém, para a cocriação da realidade, isso não faz nenhuma diferença. De uma certa forma, todas essas informações estão nesse manancial do nosso inconsciente. Então, eles ficam no mesmo lugar. O que eu quero dizer? O inconsciente, para outras áreas de estudo, é como se lá estão armazenados os meus comportamentos automáticos, que eu faço inconscientemente. Por exemplo, em nenhum momento eu programei o meu olho para piscar enquanto eu falo, desde que eu entre ao vivo. Em nenhum momento, enquanto eu estou andando na rua, eu fico dizendo para as minhas pernas. Perna direita, perna esquerda, agora pisca, agora respira, agora fazer a digestão. Então, todos esses processos, o nosso corpo sabe como fazer tudo isso acontecer, essa máquina acontecer ao mesmo tempo. Na nossa linha de estudo, todas essas informações estão num único lugar. Então, nós dividimos isso na mente consciente, que é o eu consciente, o inconsciente e a mente cósmica. Em outras linhas de estudo, a mente cósmica é o eu superior. Em psicologia, é mente super consciente. Na psicanálise, já tem outro nome. Quando você vem da linha da física quântica, nós costumamos chamar de eu, do todo, né? O teu eu superior. Na minha área, que é a área mais holográfica, essa linha do universo holográfico, essa parte da física quântica, da mecânica quântica, A parte que eu mais me aperfeiçoei e estudei é o universo holográfico. Tanto que o meu treinamento se chama Olo, cocriação de sonhos e metas. Como entrar em ressonância vibracional, como vibrar holograficamente, criar imagens holográficas para sintonizar os teus sonhos. Olo, cocriação de sonhos e metas.